Não tem jeito, né? E eu faço força pra não entender Euina gringo até aphanger � Não é que eu tô transando É adiantando A gente não olha o dano amortado A minha copa é do tempo secado Você não vê mais de todos os caras não É o dia do céu, tá frio Não tô pensando, não tô adiantando A marinha não repreceu Não tô batendo, não tô funcionando É o dia do céu, tá frio Não tô pensando, não tô batendo Aí fica o dano, é o seu reconhecimento O sal e ativa é doente, você não ativa A minha copa é doente, já é o seu reconhecimento Não tô pensando, não tô batendo E te me engano, é o seu reconhecimento E conversando, a perda é doente A gente não vê mais de um homem A minha copa é doente, você não vê A minha copa é doente, você não vê o quê? A lista é doente de eu andar O salário, as amizades O hoje eu vou me pegar A minha copa é doente de eu andar A minha copa é da minha copa é doente, você não vê o quê? A nossa saudade, a nossa amizade, que eu não vou nem me ligar Eu vou falar com essa reunião, eu vou te mostrar para o meu pé O chão tem uma bola pra você, eu não vou nada de você entender Eu não me lembro, mas eu não vou passar Eu vou pra casa e o meu namorado, e se eu não beijar, tô mais sossegado Eu sou a vida do amor, eu vou pra dois, pra voltar pra ser carado Mas é que eu não sabe, parece que eu vou levantar A nossa saudade, a nossa amizade, que eu não vou nem me ligar Eu sou a vida do amor, eu vou pra casa e o meu namorado, e se eu não beijar Eu vou pra casa e o meu namorado, e se eu não beijar, tô mais sossegado Eu tenho tempo pra desmentir, né? Você não é triste? Agora já é Já é Eu vou te mostrar